Olha, duas avenidas de Olímpia foram reinauguradas hoje. Além disso, o projeto de um aeroporto de grande poste também foi anunciado. Acompanhado do deputado federal Geninho Zuliani, o prefeito de Olímpia reinaugurou duas principais avenidas da cidade. O investimento na revitalização e reurbanização das avenidas Aurora Forte Neves e Avenida dos Olimpienses contou com investimentos na ordem de 11 milhões e 500 mil reais. Eu acho que muda o patamar urbanístico da cidade, como diz o prefeito. De tantas informações, de tantas obras da rede hoteleira, essa é a primeira obra pública que realmente traz o novo astral para a cidade. Então, não tenho dúvida que aqui é o cartão postal da cidade, como o prolongamento da avenida também. O prefeito ainda falou durante o evento sobre um projeto para trazer para a cidade um aeroporto regional que irá comportar aviões de grande porte. Nós temos que fazer um aeroporto regional e Olímpia vai apresentar a sua alternativa porque no município de Rio Preto não há local para fazer uma outra pista. Então, terá que ser no município vizinho. Como Olímpia será o segundo maior gerador, nós vamos apresentar um estudo que nós fizemos o mais próximo possível de São Velhado do Rio Preto para que atenda toda a região. Então, vamos lá.